Olá meus amores, vocês gostam de frango empanado? Pois eu vou fazer um hoje que vai te deixar com água na boca. O meu tempero é alho, sal, limão e manjericão. Passei o peito de frango na farinha de rosca e coloquei no óleo quente com fogo baixo. Depois que fritei de um lado, eu virei para dourar do outro lado. E finalizei com um manjericão. Viu como é fácil de fazer? Simples, não é mesmo? E fica uma delícia. Faz aí na sua casa, é muito bom mesmo. Fica bem sequinho e muito suculento. Se você gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal e até outro vídeo.